Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a paz do Senhor, meu povo lindo de Deus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, minha gente. E hoje é dia de faxina, né? Glória a Deus. E vocês sabem que gosto de começar minha faxina no meu quarto, né? Hoje já passei por lá, já tirei roupas de cama e já está ali batendo, mas ainda não arrumei nem organizei ainda, porque eu coloquei uma misturinha no meu colchão e está assim, dando aquele cheirinho, fazendo aquela limpeza e deixei lá sem nem sol, sem coberta, sem nada, para respirar um pouquinho o meu colchão, tá bom? Porque está precisando. Enquanto isso, eu vou começar a minha faxina logo aqui na cozinha. Enquanto está fazendo o procedimento lá, limpeza direitinho no meu colchão, né? Aí eu vou começar por aqui na cozinha. Vou lavar as docinhas, vou limpar fogão, quem está precisando. Minha casa está assim, ó, minha gente, a realidade está uma baguncinha, mas hoje eu vou colocar tudo em ordem. Vou aproveitar que temos água. Minha caixa já está enchendo. Graças a Deus, é tão bom, né, minha gente? Quando tem água, né? A gente se inspira de um jeito para fazer as coisas, né? Olha, hoje tem um banheiro para lavar, organizar, fazer a limpeza aqui na minha cozinha, minha sala, enfim. Hoje tem a casa inteira para colocar em ordem, tá bom, minha gente? Então já começo, né, minha faxina, convidando vocês para ficar comigo até o final. Não esquece, ó, do teu joinha para fortalecer. Você escreve, gente, que não foi inscrito. E vim que bora fazer parte aqui da nossa família. Para quem é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E me sigam lá no Instagram. Bora, gente, ir para mais um vídeo de faxina aqui comigo. E a minha cozinha se encontra assim, minha gente, uma baguncinha, né? Loucinhas aqui para levar, que eu vou lavar juntamente com vocês. Limpar essa pia, lavar esse fogão. Olha as condições do meu fogão, minha gente. Cheio de gordura. Ontem eu não tive tempo de fazer praticamente nada, né? Fui sair para resolver algumas coisas. Cheguei bastante cansada em casa, sabe? Eu só lavei as louças do café e fui me deitar, minha gente. Mas graças a Deus, hoje eu vou colocar tudo em ordem. Aproveitar que temos água, né, por aqui. Então vou organizar aqui tudinho. Limpar essa bancada aqui, está suja. Está vendo? Açúcar. Enfim, minha gente, essa é a realidade da minha cozinha. Tudo muito sujo. Bagunçado mesmo. Mas vamos deixar de conversa e vamos organizar, né, minha gente? Deixar tudo limpinho, né? Porque é tão bom, né? Ver a casa tudo limpinha, né? Então vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu amo, amo quando eu venho arrumar o meu quarto. Caminha aposta da semana, concluída com sucesso. E ficou assim. Tudo cheirosinho. Abri a janela. Vocês sabem que eu gosto de deixar a janela aberta durante o dia, né? Pra entrar claridade, ventilação. Então, eu passo o dia todinho assim. Até porque tá muito, muito quente. Graças a Deus, né? E é isso, minha gente. Tudo concluído com sucesso. Por aqui, né? Finalizei por aqui também, minha gente. Graças a Deus. Tudo limpo, tudo cheiroso e tudo organizadinho, né? Olha. Brilhando. Eita, que cheirinho bom, né? De casa limpa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que vocês não viram eu limpando, por exemplo, micro-ondas. A prateleira. O forno. Esses detalhes. Porque na manutenção diária, né? Durante a semana, eu sempre venho limpando, tá bom? Eu limpo aqui a prateleira. Quando eu vejo que tem necessidade, que tá com poeira. Aí, eu sempre venho fazendo isso. Com frequência também. Eu lavo o meu micro-ondas. Passo o paninho no meu forno. Aqui também, ó. Por aqui. Tá vendo, minha gente? Que tá tudo limpinho. Só falta guardar aqui. Essas tapóezinhas. Mas tá tudo limpinho, ó. Porque eu venho fazendo essa limpeza aqui diariamente, sabe? Aqui também, ó. O meu armário. Tá tudo limpinho. Tá tudo organizado. Então, a minha faxina que eu faço uma vez na semana, é basicamente isso que vocês viram por aqui, né? Que é bem cansativo. Por isso que é só uma vez na semana. Aí, durante a semana, eu venho mantendo. Tudo que vocês viram, venho limpando. Quando eu vejo que tem necessidade. Aí, eu vou pegando. Um dia, pego uma coisinha. Sabe, minha gente? Pra não ficar tão cansativo, né? Que é tanta coisa que tem dono de casa pra fazer que cansa, né? Ah, pra não ficar cansativo, eu vou limpar aqui a prateleira. Tiro os eletro. Vou limpar um por um, sabe? Aí, quando eu vejo que caiu uma sujeirinha, eu vou e limpo. E é assim que eu venho mantendo a minha casinha. Aqui também, no armário. Quando tá sujo, eu venho, passo paninho aqui, ó. Mas, hoje, não tem necessidade. Como vocês estão vendo, tá tudo bem limpinho, ó. Tudo no capricho. Graças a Deus. Tudo cheirosinho. Aqui também tava precisando. Porque, Júlia, sabe? Ela pegou açúcar e saiu melando tudo. Você sabe criança como é, né? É criança e marido. Que não tem muita paciência pra organização, né, minha gente? Aí, saiu melando tudo. Aqui tem um pano de prato limpinho, né? Pra enxugar de mão. Enfim, já guardei as loucinhas. Tá tudo guardadinho. E a cozinha ficou assim, ó. Tudo muito limpo. Graças a Deus. Aí, o que é que eu vou fazer? Antes de organizar a sala, vocês sabem que eu vou... Eu lavo logo o banheiro. Então, vou correr agora pro banheiro pra fazer aquela limpeza no capricho. E depois, por último, eu vou pra sala. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Que coisa boa, né minha gente? Banheiro tudo limpinho, tudo ok por aqui também. Olha que cheirinho, minha gente. Se vocês pudessem sentir esse cheirinho de banheiro limpo, é bom demais, né minha gente? Olha pra que tudo limpinho, tapetes limpo, do box também, a lixeira, já lavei, já coloquei o saquinho limpo e tá assim, minha gente, essa perfeição. Graças a Deus. É tão bom, né? Ver tudo limpinho, tudo organizadinho, né minha gente? Aí eu passo uma semana, né? Mais tranquila, sabendo que tá tudo limpinho, tudo em ordem, né? Aí durante a semana eu venho mantendo. Eu tava fazendo a minha manutenção no meu banheiro todos os dias, mas assim, eu tava vendo que não tinha tanta necessidade de tá fazendo essa manutenção, né? Todos os dias, então eu tô fazendo um dia sim, outro não, sabe? Aí, e é isso. Tudo limpinho, tudo organizado, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, terminei, gente. Graças a Deus. Tudo limpinho por aqui, né? A casa inteira tá tudo limpinho, tudo organizadinho, cansada estou, viu? Mas como eu sempre digo pra vocês, satisfeitíssima ver tudo limpinho, tudo em ordem. Ai, gente, não tem coisa melhor, né? Do que ver nossa casa limpinha, cheirosa, né? Confortável, agradável pra nossa família, né? Aqui limpei a mesa, como vocês viram, tudo limpinho. Coloquei o trilhinho limpinho e troquei o jarro, minha gente, ó. Coloquei esse jarro, comprei ele, né? E aí eu achei ele a coisa mais linda, essas rosinhas dele. Diferente, né? A cor, né? Eu achei tão lindo. Aí eu coloquei aqui. Também lavei o chão da sala. Deixa eu dizer pra vocês, não lavei a cozinha porque está limpíssimo, né? Só passei um paninho mesmo. E aqui na sala, gente, sujou, né? Chloe andando, brincando com as meninas, acabou sujando tudo. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Vou fazer uma coisa mais eficaz, mais completa. Aí eu peguei, ataquei água aqui, lavei tudo. Está tudo limpinho. Coloquei o tapete limpo, ó. Está tudo limpinho. Está sem a cortina porque eu tirei, né? Pra lavar. Quando for amachada e quando for apanhar roupa, aí eu vou e coloco novamente no lugar. Mas está tudo limpinho, ó. O tapetezinho também está limpo. A mantinha, a capinha de almofada está tudo limpíssimo, minha gente. Porque quando eu faço a faxina geral, eu sempre coloco tudo limpo, sabe? Mesmo que esteja limpíssimo, assim, eu gosto de estar trocando tudo. Deixar tudo limpíssimo. Porque assim, eu passo uma semana, né? Já tranquila, entendeu? Então está tudo assim, ó. Graças a Deus. Tudo limpíssimo, né? Ó. Tudo organizado. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Vou ficando por aqui, como sempre, cansada, suada. Vou tomar o banho, desfrutar, né? De tudo isso, né? Desta limpeza, né? Deixa eu dizer outra coisa pra vocês que eu não esqueci. A plantinha que fica aqui, eu coloquei ela lá pra fora. Porque quando é dia de água, assim, eu sempre vou agoutudinho todas as plantas. Deixei ela ali pra levar um... pra respirar, na verdade, né? Aí por isso que ela não está aqui na sala, tá bom? E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de faxinão. Que motive vocês aí também, né? Se levantar e colocar nossa casa em ordem, tá bom? Não esquece do joinha. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Compartilhe meus vídeos. O máximo de pessoas que você puder. Pra quem é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me sigam lá no Instagram. Um beijo no coração de todos vocês. Que o Senhor Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Fiquem todos na santa paz de Deus. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau!